Olá gente, eu sou Norberto França e hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho muita intimidade. Hoje eu vou falar dos meus hacks, dos meus hacks Titânio. Como eu sempre falo, isso nunca é um review, um tutorial, um ademo, mas nesse caso é praticamente um ademo. Eu uso os hacks da Titânio há muitos anos, desde 2002 e o primeiro ponto de compra foi porque eu tenho um problema de saúde desde 1995, que são lesões, é LER, eu tenho tendinite nas duas mãos e já naquela época eu sofri de dores por tocar teclado de compor uma postura diferente. Eu tocava em bandas, viajava e eu tinha uma dificuldade de estantes, de regular algumas estantes. Na época eram estantes mais duras, de ferro, pesadas pra caramba e você não tinha tantas regulagens finas. Então eu cheguei a serrar, para poder otimizar o meu trabalho, eu cheguei a serrar as estantes e ressaldar pra ter uma ergonomia melhor pra trabalhar. E isso, durante muito tempo, foi o que me ajudou, de 1995 até 2002. E aí foi quando eu consegui usar... Na verdade, conheci, eu já conhecia, porque eu já trabalhava com alguns equipamentos, já tinha usado o hack. O meu primeiro teclado, eu comprei um hack antigo, em 1988, e aquilo era muito bom, porque você regulava. Não era tão regulável como esses atuais, mas você conseguia regular. Só que ele era de ferro, ele era pesado, enferrujava muito rápido, ficava feio. E aí eu passei a usar as estantes convencionais, essas que todo mundo usa. Quando chegou em 2002, que eu conheci a Titânio, eu comprei um pra teste, o modelo TY, que é aquele modelo maior, que é um modelo que ocupa muito espaço. Eu comprei esse equipamento pra teste, regulei tudo da forma que eu toco, e aí não tive mais dores. E isso foi um grande salto pro meu trabalho, porque eu sofria bastante. Eu vivia com muniqueiras, e fazendo exercício pras mãos, fisioterapia, com bolinhas, e compressas, era uma coisa. Fora os remédios, que eram caros. Então, pra quem tem tendinite, essa coisa da postura, de você tomar certos cuidados de como você toca. Isso, lógico que com o tempo eu levei pra outras coisas, porque não é só tendinite. A gente vai ficando velho, e aí hoje eu tive que comprar uma cadeira, né? Mas aí, com o tempo, eu fui adaptando os meus hacks, e eu fui construindo novos modelos. Eu comecei a serrar os meus hacks, tem Y, ia deixar eles mais baixos pra poder tocar sentado. Mas eles eram muito largos, e aí eu ocupava muito espaço. E os locais, os palcos, geralmente tinham pessoas, as contratantes, que achavam esse hack é muito grande, você tem que fazer uma coisa mais compacta. E aí eu fui buscando formas de adaptar o que eu tinha na mão, e criei um novo hack. Eu criei um novo hack, que ele era mais compacto, resumido, pra poder colocar um teclado, os dois teclados, e depois eu fui acrescentando vários acessórios, porque eu passei a trabalhar como DJ, como DJ também, aí eu colocava computadores na lateral, iPad, controladoras, né? Então, tinha muita coisa, mixer de vídeo, monitores de vídeo, pra poder eu ver o que tava passando nos telões. Então, tinha muita coisa, e eu fui acrescentando isso no hack, e fui criando uma intimidade. Eu sempre falei que esses hacks Titânio são como Lego, né? Um grande Lego pra mim, eu me divirto montando. E aí eu passei a criar modelos exclusivos, e passei a atender vários colegas, e fazer os hacks pra teclado, de acordo com o setup. Porque eu sempre falo que não é só ser prático, fácil de montar, ou bonito. Você tem que pensar na estrutura que você tem, né? Na carga de peso que você vai colocar em cima, e principalmente na sua saúde. Então, os hacks não são como instante que você regula pra tocar em pé, tocar sentado e tal. Eu já tentei várias adaptações pra isso, mas não fiquei satisfeito, não é seguro. Então, esse é o maior motivo. Eu tenho vários hacks, né? Então, eu tenho hacks pra tocar sentado, hacks pra tocar em pé, Hoje, geralmente, meus hacks são praticamente todos pra tocar sentado, né? E aí eu tenho modelos que eu criei, que são modelos de expositores aqui, que ficam com cinco teclados e tal. Coloquei um espaço pra colocar armazenamento embaixo, né? Criou um móvel, que aí ele fica embaixo desses hacks. Eu coloco a coisa, né? Os móveis aqui no estúdio. Então, hoje, eu tô dedicado e projetando apenas hacks pra estúdio, gente. Não tô mais fazendo os hacks pra teclado, porque a empresa tá vendendo direto o Mercado Livre agora. A gente tá vendendo direto. E fica mais fácil. Eu não dou mais aquele atendimento personalizado. Então, vocês têm que conversar com os vendedores. De onde vocês vão comprar, lojistas, saber. Olha, esse teclado aguenta, esse hack aguenta o meu teclado? Sempre perguntem. Sempre perguntem. Porque, assim, ah, meu teclado é de 88. Mas vocês sabem que existe teclado de 88. Eu tô falando com profissionais. E eu espero que vocês saibam que existe teclado de 88 de 9 kg. Aqueles case station, aqueles teclados mais leves. Existem teclados de 40 kg. Então, você não pode calcular a carga pela quantidade de teclas. Pelo amor de Deus, não façam isso. E se a pessoa que vai lhe vender não conhece, ela tem que se informar. Ela tem que te perguntar isso. Porque, senão, é um risco muito grande você colocar um teclado, um piano digital de 40 kg. E um hack que só suporta a carga de 9 ou de 15. Então, gente, se atentem pra isso. Então, eu hoje tô cuidando apenas de vendas de projetos de hacks customizados pra estúdio. E os hacks do estúdio, aqui vocês estão vendo. Eu adaptei tudo. Então, vocês podem ver. Aqui eu tenho o hack que tem uns módulos. Eu tô usando módulos desktop e o iPad ali. São dois módulos. O meu hack do estúdio tem tudo aqui. Os monitores. Os monitores de... A tela, né? Os monitores de vídeo do computador estão aqui. Tudo no hack. E os monitores de áudio também. Com regulagem de ângulo e tudo, né? O meu hack de periféricos aqui. Isso aqui são tudo... Todos são módulos isolados, né? Então, tem o hack de periférico. Eu coloquei esse hack embaixo do meu hack principal do estúdio. Porque eu coloquei rodinhas nele. Então, eu prefiro usar hacks com aquelas gavetas. Eu não gosto muito daquelas gavetas. Então, eu preferi colocar um hack independente. Porque eu fechei ali embaixo. Vocês estão vendo? A gente tem a luz. Eu fechei com preto, né? Com material preto. Isso aqui é um PVC. Pra poder ninguém ver cabos e tal. Dar um escondido nos cabos. E aí, eu tenho os hacks da clave. Eu tenho vários modelos de hacks da clave. E aqui eu tenho... Vocês estão vendo esse aqui. Que é um modelo que é tipo um mostruário. Que é pra cinco teclados, né? E o que tá aqui com o MODX e o Jupyter. É o modelo que eu uso, que eu criei, né? Que hoje eu chamava de TN. Era o nome que eu tinha dado. Hoje vocês encontram no Mercado Livre como VK. O VK era outro hack. Era um hack mais simples. Mas hoje, esses meus TNs estão sendo vendidos como VK. Então, vocês procuram no Mercado Livre, em Marketplace. Não sei se as lojas também agora já estão recebendo esse tipo de hack. Tem várias lojas que são revendedoras da Titânio. Vocês podem procurar aqueles hacks. Geralmente, se eles tinham aqueles hacks TY. Eu não sei se estão indo para os lojistas também. Esses hacks VKs. E aí, tem várias situações desses VKs. Então, tem vários modelos lá. E vocês se informem com o vendedor. Tá bom? Então, eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais desses acessórios, desses hacks. E eu tenho cinco hacks para tocar, para teclado. Fora esses que são fixos no estúdio. Então, eu tenho os hacks pretos, que são como esse aqui. Eu tenho dois hacks pretos, que é para, se eu quiser usar os quatro teclados, tudo montado. Computador, notebook, iPad, iPhone, fica tudo direitinho. E tenho mais outros hacks que são dessa cor, né? Essa cor de alumínio, anonizado aí, que é mais fosco, é bonito pra caramba. Que aí, eu também uso em algumas situações, que são hacks menores, mais baixos. Tem uns hacks maiores, tem o tripé. Então, eu sou um fã desse sistema tubular, né? Que, para mim, é um Lego, é modular. Então, eu vou aumentando, eu vou expandindo, eu vou regulando. E eu estou sempre mexendo, sempre criando. Desde já, já agradeço, quem assistiu até aqui. E o meu contato é norberto, arroba titaniohacks.com.br E aí, qualquer coisa, vocês mandem e-mail para mim, para os hacks de estúdio, customizados. Tá bom? Se você tem uma área, um espaço, e você quer ter um... Você acha que o hack tradicional não vai dar ali, a gente faz um projetado para o seu espaço. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe.